Olá galera do meu canal, estou gravando mais um vídeo aqui com vocês porque é esse novo modelinho eu vou jogar uma partida arraquiada aqui vou jogar uma partida arraquiada não sei o que eu vou falar é atual vou jogar uma partida já vou jogar uma partida rapaziada vou jogar uma partida eu vou pegar uma partida vou pegar uma partida oh 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 o 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